Quando a lama Foi aí que eu vim me embora Carregando a minha dor Hoje eu mando um abraço pra te pequenina Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor Eita pau-pereira, que princesa já roubou Eita paraíba, mulher macho, sim senhor Eita pau-pereira, meu vó dó que não quebrou Hoje eu mando um abraço pra te pequenina Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor Quando a lama vira pedra e manda caro secou Quando o riba santa e sede bateu o asa e vo Foi aí que eu vim me embora Carregando a minha dor Hoje eu mando um abraço pra te pequenina Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor Eita, mulher macho, sim senhor Eita, mulher macho, sim senhor Mulher macho, sim senhor Mulher macho, sai pra lá, peste Sim senhor Mulher macho, sim senhor Se inscreva no canal 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sei que o dia é bonito, falar mal dele eu não vou Eu sei que o dia é bonito, falar mal dele eu não vou É um dia de alegria, alegria, Deus amou Todo frio neste dia, a seu pai presenteou Mas os presentes, porém, foi mesmo o pai quem comprou Mas os presentes, porém, foi mesmo o pai quem comprou Não tem, porém, alegria, isso eu digo sem receio Não tem, porém, alegria, isso eu digo sem receio Que não tenha por discurso uma tristeza no meio E desse dia dos pais, desse dia de carinho Me alembro dos pobres frio que não tem mais seu paizinho Enquanto está feliz, tá se rindo, tá contente Enquanto está feliz, tá se rindo, tá contente Você oi assim de banda, que no meio dessa gente Tem gente que não tem pai, pro mod dar um presente Tem gente que não tem pai, pro mod dar um presente Tem gente que não tem pai, pro mod dar um presente Ai 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 Quando eu vim do sertão, seu moço do meu bodocó A malota era um saque e o cadeado era um nó Só trazia a coragem e a cara, viajando num pau de arara Eu penei, mas aqui cheguei Eu penei, mas aqui cheguei Trouxe um triângulo, um matulão Trouxe um gonguê, um matulão Trouxe um zabumba, um metro do matulão Chote, maracato e baião Tudo isso eu trouxe no meu matulão Quando eu vim do sertão, seu moço do meu bodocó A malota era um saque e o cadeado era um nó Só trazia a coragem e a cara, viajando num pau de arara Eu penei, mas aqui cheguei Eu penei, mas aqui cheguei Trouxe um triângulo, um matulão Trouxe um gonguê, um matulão Trouxe um zabumba, um metro do matulão Chote, maracato e baião Tudo isso eu trouxe no meu matulão Trouxe um triângulo, um matulão Trouxe um gonguê, um matulão Trouxe um zabumba, um metro do matulão Chote, maracato e baião Tudo isso eu trouxe no meu matulão Quando eu vim do sertão, seu moço do meu bodocó A malota era um saque e o cadeado era um nó Só trazia a coragem e a cara, viajando num pau de arara Eu penei, mas aqui cheguei Eu penei, mas aqui cheguei Mas aqui cheguei Eu penei, mas aqui cheguei Uma música que eu vou fazer Eu penei, mas aqui cheguei Eu penei, mas aqui cheguei Prouxe um A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL